Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos lá! Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai E o véu que separava já não separa mais A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar e fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Vamos lá, todo mundo! Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai E o véu que separava já não separa mais A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais Só pra te adorar e fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Só pra te adorar e fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido 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 Amém Levante suas mãos assim Pai amado, eu vim pedir agora Que o Senhor coloque essa alegria no coração de cada pessoa Que o Senhor dê um renovo espiritual muito grande para a igreja agora De uma tal maneira que essa pessoa vai sentir Deus Um fortalecimento lá no seu interior Como Paulo Lourou disse Fortaleça-nos com poder no homem interior Diga para ele, eu quero esse poder Deus Eu quero esse poder dentro de mim, fale para ele É o poder da graça É o poder do amor É o poder da misericórdia É o poder do Senhor Ah, Pedro disse Eu não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Levanta-te, anda, levanta meu irmão Levante a sua cabeça agora e dê glória a Deus Quem não é batizado, Jesus vai batizar Essa igreja crê nos dons do Espírito Santo Essa igreja é bem negocial Essa é a igreja do Senhor Oh, e ela recebe a força do Espírito Santo agora Eu quero você como testemunha do Evangelho Eu quero você testemunha da graça Testemunha do amor Receba a virtude do Espírito Santo Receba, receba a virtude que vem do alto agora Glórias e glórias Mas ainda estamos tímidos Ainda estamos acanhados Cadê os obreiros dessa igreja que dão glória a Deus Cadê as obreiras dessa igreja que louvam ao Senhor Cadê os homens que vencem nessa igreja Cadê as mulheres que vencem Cadê o povo do Senhor Eu quero mais Quero você sorrindo Quero você recuperando o seu autoestima Recuperando essa alegria Peça pra Ele, me renova, Senhor Fala pra Ele, me dê um renovo, Senhor Eu preciso desse renovo Eu preciso desse momento com Deus Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo o que há dentro de mim Necessita ser, mudar, ó Senhor Porque tudo o que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo o que há dentro de mim Necessita ser, mudar, ó Senhor Porque tudo o que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Põe em mim teu coração Porque tudo o que há dentro do meu coração Porque tudo o que há dentro do meu coração Aleluia Põe em mim teu coração Não somente É uma oração Nós necessitamos Dessa mudança Dessa mudança no nosso interior Tirado de mim O que há dentro do meu coração 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 A glória de Deus desce sobre nós O brilho de Deus é real no nosso mundo Você precisa dessa força Força para ser testemunha do Evangelho. Receba essa visitação agora, 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 agora. Receba, receba. Quem não é batizado com o Espírito Santo, Jesus está batizando agora. Nessa hora o enfermo também é curado. É nessa hora que uma doença terrível desaparece. É nessa hora que Deus faz milagres maravilhosos. Uma presença real do Senhor, tomando conta de todos. Aí na sua casa, pela TV, pela rádio, pela internet. Oh, aleluia. Glória a ti. Salamadalamalamalamamashuriam. Renova-me, renova. Uma voz feminina agora, uma voz feminina. Renova, Senhor. Renova, Jesus. Renova a igreja. Renova, Senhor. Renova-me, Senhor, Jesus. Oh, Jesus. Já não quero ser igual. Eu não quero, Jesus. Mudo, tem que ser mudado. Renova-me, Senhor, Jesus. Levante uma mão assim, ó. Assim, ó, pro Senhor. Senhor, se oferecendo para Ele. Como se fosse a sua oração, a sua oração. Oh, Jesus. Porque tudo que há dentro de mim. Oh, Jesus. Necessita ser mudado, ó Senhor. Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração. Necessita ser mudado, ó Senhor. Agora uma voz grave, vamos. Porque tudo que há dentro do meu coração. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Necessita ser mudado, ó Senhor. Todos, todos, agora. Porque tudo que há dentro do meu coração. Necessita ser mudado, ó Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração. Necessita, Jesus. Necessita ser mudado, ó Senhor. Diga obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Podem sentar, por favor.